Gata, eu nunca prestei, mas eu larguei e tentei andar na linha do seu beijo Gata, eu me apaixonei, deservoei teu vacilo que me fez pisar no freio Agora religuei meu paredão, desliguei meu coração, quando eu supero não tem jeito Tomando banho de Dom Peiô, manchando a boca de batom, assisto meu show de solteiro Se desvejar não vai dar, mas geral vai sentar um vagabundo que tu acabou de criar Gata, para, 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 para Gata, eu nunca prestei, mas eu larguei e tentei andar na linha do seu beijo Gata, eu me apaixonei, deservoei teu vacilo que me fez pisar no freio Agora religuei meu paredão, desliguei meu coração, quando eu supero não tem jeito Tomando banho de Dom Peiô, manchando a boca de batom, assisto meu show de solteiro Se desvejar não vai dar, mas geral vai sentar um vagabundo que tu acabou de criar E a renda fique mais perfeita Se desejar não vai dar mais geral Vai sentar um vagabundo Que tu acabou de guiar E aí, eu sou lento E aí, tá pequeno aí, tá bom, então tá E aí 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 E aí